Olá Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado, um bom dia para todo mundo aqui pelo Investir com o Simção, 8h32 da manhã do dia 22 de nove de 2023, sexta-feira, o vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição, como sempre ajuda a entender como o canal funciona, eventualmente a galera vem me perguntar onde é que eu encontro o X, onde é que eu encontro o Y, aquele vídeo mostra onde está tudo, basicamente tudo que dá para usar o canal, aí eu começo com um disclaimer que eu vou falar que nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma um modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de ontem negativo para o portfólio, mercado em pânico, completamente descabido a meu ver, está o volume negociado ok, acontecimentos, a gente tem o Haddad com uma fala bem positiva sobre a meta fiscal, colocando a perseguição da mesma como demonstração de seriedade, continuando o alinhamento da fazenda, de de fato como a fazenda atuar para controle da situação fiscal do país, o que é positivo, se não de fato daria abertura para correr com gasto à torta e direita, isso com a ajuda do comunicado do Banco Central que volta a colocar meta fiscal, cumprimento da meta fiscal como algo positivo e necessário, então ali tem meio que um jogo um pouco casado entre Banco Central e Fazenda, buscando justamente uma seriedade ali na meta fiscal, eu vejo isso como bem positivo. Turquia aumentando novamente taxa de juros, eu comento aqui porque eu comentei todas as outras vezes, o Erdogan tinha toda uma ideia de que podia simplesmente ir contra a teoria econômica empiricamente demonstrada e agora ele é obrigado a aumentar, a presidente do Banco Central de lá, na verdade é obrigado a aumentar a taxa de juros de 25% para 30% ao ano, então de fato tendo que fazer um aperto monetário no país para controlar a situação. Klabin inaugurando definitivamente o projeto Puma 2, então oficialmente inaugurado, as duas máquinas, a MP27, 28, se não me engano, eu sei que é 28, não lembro se a outra era 27, mas acho que sim, GetNinjas aprovando redução de capital, então tirando o capital de dentro da operação e redistribuindo para os acionistas, isso daí gerando uma restituição de R$223,5 milhões, ainda falta aprovação na Assembleia Geral Extraordinária, mas de qualquer forma esse é o plano aprovado pelo conselho. Isso daí foi algo comentado na análise do IPO lá atrás, em 2021, se não me engano, o vídeo está no canal onde eu postei no Stories. Ativo que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, Antiga Via, Guararapes, Minerva, Cogna, XP, MRV, Alpargatas, Lojas Renner, Cruzeiro do Sul Negacional, Pets e Duques e Azul. E hoje, muito provavelmente, vamos às compras aí, justamente dado essa passagem do momento de follow-on da Via, que deixava o caixa ali meio instável para saber onde é que teria que ser alocado ou não. E hoje é muito possível que a gente tenha aí coiote no canal, tá galera? Valeu! Dúvida, eu estou sempre no Instagram, rouba, investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e mais tarde temos o Compondo Tese aqui no canal. Valeu, beijão!